Oi gente, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo da série Dicas para você não perder tempo e nem dinheiro durante as suas férias, é isso mesmo Hoje eu trago 10 dicas para você não gastar dinheiro à toa no aeroporto e nem no avião Ah, e dicas extras para você ter um voo super confortável e tranquilo Então, o que eu trago para você hoje, se liga no nosso vídeo de hoje Eu sou o jornalista William Silva, muito bem-vindo, você está no canal do Jornalista Aventureiro Bom gente, antes de começar então já me deixa aquele super like maravilhoso que eu vou amar e ficar super felizão Bom gente, para começar já vou adiantando que a dica é super simples É só não consumir nada no avião ou no aeroporto Tá, mas e aí, o que você vai fazer para não consumir nada nesses lugares? Então é aí que eu vou trazer algumas dicas para você, tá bom? Então se liga nas nossas dicas de hoje Bom, antes de começar então, vamos falar um pouquinho do custo das coisas no aeroporto Olha só, gente, um pão de queijo ele varia entre 8 e 10 reais, tá gente? É bem caro mesmo, muito caro, um absurdo E eu falo mesmo que é um absurdo, todo mundo sabe E olha só, engraçado que na última viagem que eu fiz para Recife Eu estava reparando o tamanho das xícaras de café, de caputino servidas nos aeroportos Gente, em qualquer cafeteria, a xícara média no aeroporto é grande E a xícara pequena no aeroporto é média Então você vai pagar caro e ainda vai comprar pouca coisa, pouco produto Olha, um exemplo, acredito que numa média, a xícara pequena de café e caputino Sai uma média de 5 reais Ou seja, você vai gastar em média 15 reais só para fazer Tomar um cafezinho da manhã, um cafezinho da tarde no aeroporto Sai bem caro No voo de vinda de Recife Eu almocei no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo Paguei 45 reais somente pela refeição Um prato bom, um prato relativamente bom, gente Mas foram 45 reais Muito caro Sem contar também a lava de refrigerante Que foram 5 reais Tá? Então, gente Quais as dicas que eu trago para você? Gente, para você que está embarcando Antes de ir para o aeroporto Passe no supermercado, numa lojinha Compre petiscos para você comer Biscoito, salgadinhos, amendoins Sabe? Aqueles petiscos que você come durante o cinema Quando está em casa Compre, coloque na bolsa E na bolsa que fique com você Porque é inevitável Você chega no aeroporto, já vai ficar ansioso A boca começa a secar e você quer comer alguma coisa Acontece como acontece comigo e acontece com muita gente Então, é... Ah, e outra coisa Não esqueça de comprar água, gente Porque a garrafinha de água no aeroporto Também custa em média de 5 reais E por aí vai, dependendo da região do Brasil Tá? Então, gente Você vai consumir muita água Principalmente se você não gosta muito De voar de avião e fica nervoso Você vai consumir bastante água Leva pra você Uma garrafinha de água Aquelas pacotinhas de suco Pra você consumir Ok? Então, agora Pra você Que quer almoçar É... Eu recomendo que você Saia do aeroporto E procure os restaurantes e lanchonetes Que estão ao lado do aeroporto Gente Esses estabelecimentos estão ali Pra atender justamente As pessoas que estão dentro do aeroporto E não podem pagar tão caro Por uma refeição, tá? Mas olha só Só recomendo se você tem mais de uma hora É... Pra esperar o próximo avião Porque se você tem menos que isso Eu não recomendo Porque eu não quero ser culpado De você perder o voo Tá bom, gente? Aí tá o conselho Então Essas são as dicas Gente Tem várias opções Que você pode fazer É... E pode adotar Antes E quando tiver No aeroporto Tá bom? Ah! E também compre chiclete Tá bom? Porque daqui a pouquinho Eu vou explicar pra você Por que que eu estou sugerindo isso Então, gente Agora as dicas Para dentro do avião Mas, então Se você já comprou Os petiscos Pra você consumir No aeroporto Claro que você vai comprar Uma quantidade a mais Pra você Consumir dentro do avião Porque, gente Olha só Aqueles pacotinhos de salgadinho Assim Que você compra por 3 reais No supermercado Dentro do avião É 10 reais Um pãozinho com sanduíche Um sanduichinho Com peito de peru É 10 12 reais 12 reais 12 reais É muito caro Você Não faz um lanche Gastando de Gastando menos de 18 reais Gastando menos de 20 reais Tá? E se você É pai de família Mãe de família E tem que pagar pra todo mundo Vai sair muito mais caro Esta conta Então Compre uma quantidade a mais Leve pra dentro Do avião Que você pode consumir Normalmente Sem nenhum problema Tá? E leve água também Sabe por quê? No avião, gente O avião oferece água gratuitamente Só que se você Tá com a boca seca Você tá nervoso Tá ansioso Com o voo Até que o comissário de bordo Traga água pra você Que demora muito A sua boca já rachou De tanto que demora Então, gente Água é muito bom Leve água pra você Hidratando Caso o seu ouvido entupa Você bebe um pouquinho de água Tá? E você Se você Se a água acabou E o seu ouvido entupiu Você vai lá e pega o chiclete Que eu falei pra você comprar Enquanto você Masca o chiclete Você vai engolindo A saliva Com o sabor do chiclete E aí o seu ouvido Vai desentupir Então, gente O chiclete é ótimo Pra desentupir o ouvido Quando ele entope Justamente por causa Da pressão do ar Tá bom? É isso aí, gente Olha só Então Agora vou dar As dicas extras Pra você Ter um voo Tranquilo Calmo E não ver A hora passar No avião Vamos lá Algumas companhias aéreas Gente Oferecem Opções de jogos E transmissão De Filme e série Durante a viagem Mas nem todas Gente Se não for me engano Só existe uma Mas enfim Pra você Que vai voar Com uma companhia Que não oferece Nenhum desses Tipos de recursos Eu recomendo Que você Baixe no seu celular Uma série Que você gosta Um filme Que você gosta Ou um tablet Baixe um jogo Pra você jogar Offline Porque isso Super funciona Gente Um jogo Que você gosta Muito Um filme Que te prende Bastante Atenção Vai funcionar Super bem Aconteceu isso Comigo No meu voo De Brasília Pra Maceió Acabei jogando Viajando Numa companhia Que tinha jogos Gente O voo Foi fantástico Foi super rápido Eu me entreti Tanto Mas tanto Que eu nem vi O voo Foi um voo Super gostoso E olha só Gente Super funciona Mesmo Vale a pena Seguir essas dicas Tá bom Bom gente Eu espero Que eu tenha conseguido Transformar As suas férias Numas férias Muito mais tranquilas Fazer você Economizar dinheiro Porque é por isso Que eu estou aqui Pra te ajudar A economizar dinheiro Porque eu sei Que dinheiro Tá cada vez Mais difícil Não é mesmo Mas a gente Não pode abrir mão Das nossas férias Não é mesmo Então Por isso Eu estou aqui Gente Olha só Muito obrigado Pela sua atenção Já me deixa Aquele super like Pra mim Ficar super felizão E se você quer Me deixar Mais felizão Ainda Sabe como é que faz Sabe como é que faz Gente Dá um clique Ali No se inscrever Que eu vou ficar Mega felizão Me segue lá No Instagram Que eu estou postando Todos os dias Os pacotes Mais baratos Para os melhores Destinos do Brasil São pacotes Com voos Hospedagem E café da manhã Super barato Se liga lá Gente Obrigado Pela atenção Espero que você Tenha gostado Do nosso vídeo E até o nosso Próximo vídeo Tchau 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 Tchau